Tem saca aí ou não é? Bloque do bombado Bombado deve tá no Norte, Adê Você tem que achar esse bombado pra vender Mano, a água é louco O bom de vender a droga agora é que tá muito difícil de chamar a polícia agora A polícia tá bombendo muito, Adê Mas nem chamava antes, chamava? Não sei, nunca vendi, é a primeira vez que eu vendi Olha quem percebe tudo Sem dizer nada Tô jogado aqui, doutor É médico 58398 ou então me mandar mensagem aí no metropique E rapaziada, a 59D aqui na polícia São um dos coraço Metropique não dava pra postar porque o metropique não deixa áudio Mas se você olhar aí no TT Talk, morreu o X9 Ah, não tem nada Morreu o X9, tem sim, pô Ah, morreu o X9, caralho, 500, viu? É virar o X9, é virar o X9 Olá, pessoal, essa cidade de metrópole, sim Onde tudo virou bagunça, não é mesmo? É um X9 no outro achando que nunca vai dar na... Que isso, mano? Vocês são previdos a parte 2 aqui, onde que ele fica fuçando o porta-malas e o porta-numbo? E é por isso que agora chegou o seu fim, se você morre ver Amor, e do X9? Pinou tudo aí, é foda Aí eu taquei a parte 3 pra... Não passa nada comigo Caralho, os caras achando que o nosso vídeo é fake, mano E ainda falaram que eu pinei, velho Como assim, mano? Mano, onde que a gente tá indo que é tão longe? É, ver se o bombado tá aqui Tem que achar o bombado pra... Embalar a droga Ontem nós ficamos vendendo a droga o tempo todo Pera, agora o bombado tem que embalar a droga? É, ele embala a droga Mano, caralho, é muito difícil ir pro crime, velho Ah, ele não tá aqui não O bombado tá fazendo tudo agora Eu acho que ele que é o chefão, rei do crime Lioconde, mano Por isso que a bola já vai pegar, tipo, mano Quando plantar, já vai embalar tudo de uma vez É isso aí, mano Embora, não dá uma atitude, já falei, mano Essas coisas vão sabendo os seus nomes Agora sabe, mano Parece que o Lioconde do nada Alguém aperta o botão Que ele fala uma frase muito nada a ver Pega ali no porta-luva aí, velho Não tem nada no porta-luva, mano Pega ali de novo Qual que foi? Já conseguimos recuperar as paradas? Na real nós não teve nenhuma perca Teve mais... Tem uma pra juntar mais e mais munição Que eu comprei mais munição Acho que a gente tem 98 munição agora E dinheiro a gente continua sem, né? Mano, em questão do dinheiro Eu tava esperando você chegar aí Pra falar exatamente sobre isso, mano Tipo... Sempre quem tem dinheiro é só eu, a dama e a babi Resumindo, nosso rapper é duro Nosso vendedor de custo Pobre Do ouro Do ouro Aí, aí, aí Hoje eu tô com o demônio, hein, tá? Hoje eu tô com o demônio Aí, tipo... Pô, eu caí do carro, pô Nossa, o vendedor de custo ficou lá pra trás Fechou Vamos mandar a loque aí Vamos mandar a loque pra ele conseguir um táxi Vambora Tá Ele caiu na highway Aí eu e a babi tava com, tipo... Nossa, o que a gente tá dando uma volta na cidade inteira, velho? Achar o bombado O lugar certo, tá ligado? Ele vai tá aqui nesse posto Ou ele vai tá ali atrás do motor clube Se não, já era Só em Detroit Aí nós vamos ter que conseguir a maconha já pronta Hum... Tá, em relação a isso aí A babi deu uma ideia que foi a seguinte Pedi pra galerinha aí Trazer pelo menos 3 mil por dia, assim Pra deixar no caixa Se precisar de uma loque pique Um pé de cabra Um isso e um aquilo É só gasto, pô Não entra, só tá saindo, pô Mano, o Lil Conde não falou que tava fazendo viral? Lil Conde, você não tá com dinheiro ainda não, velho? Eu tô com a grana aqui, mano É porque o mano de Roberto só sabe reclamar Não perguntou? The money and the cash and the back, nigga Traduzindo Você tá com quanto aí pra nós, meu? Eu tô com 6 mil 6 and the fucking milk Caralho Já vai tomando, Roberto Eu tô com 15, pô Então pronto, bro Cada um tem a grana Vambora juntar a área Pudeu, nós vai ter que comprar a droga em balada, Jais, mano Onde que vai comprar a droga em balada, mano? Vai no P1 enquanto eu tento achar a droga em balada pra nós Ai, mano Ô, Lil Conde Pede a localização do Tik Tok aí pra nós buscar ele, velho Já é, mano Mano, onde você tá, irmão? Joga logo aqui no meu bolso, bro Irmão Pemple é o Lil Conde que tem que mandar the fucking the message Agora tu que mande, velho E é sério, exatamente por isso, nigga Mano, eu não vou aguentar Eu tô achando que vou precisar de um psiquiatra Ai, meu mano, fala Sabe, criança, deixa eu te perguntar Alguém nessa propa aí tem umas 5 maconhas já embaladas Tô meio estressado esses dias É, mano Pô, você me chama de cachorro, velho Pra vender pra mim mesmo, tá vendo? Você me chama de cachorro? Oi, mano Dois dias pra trás você me chama de cachorro e tal Manda um aloque pra me buscar aí, só umas 10, 5 Só pra gente fazer um peixe Aí, love, né? De um Conde love, você é mais bro Valeu Ok Vou mandar aloque dele aí, ó Vou marcar Tá aqui perto de nós É, ele falou que tava na raia Eu consegui a maconha pra nós Com quem? Com maconha Aquele cara lá que tava vendendo as armas pra nós A polícia hoje invadiu o gueto deles E mandou todo mundo ralar Como assim? Os caras tá com gueto, velho? Ele dominou lá os balas, a rua sem sair Ele tá em cima lá Ele dominou os balas lá e não queria deixar ninguém entrar pra roubar a casa lá E os caras, né? Mas que certo A polícia chegou lá batidão É, liga os caras, ó Pô, se todo mundo pra correr Caraca, mas os caras iam segurar aquilo lá com como? Com o peito? É um merda, o leocão? Deixa eu ver, eu acho que ele tá aqui Caiu 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 Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui atrás Cadê? Ele tava aqui atrás e sumiu pra debaixo Não, eu levi com todo respeito Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Ah, pra direita, lá na direita, lá Pra direita? Dá ré, dá ré, porque Dá ré, dá ré, tem que descer, ó Ele tá lá embaixo Aí lá embaixo, né? Aí, vira aqui Cadê? Cadê tu, Roberto? Ah, na direita, na direita aí, ó Não tem como subir lá na frentinha ali, não? Tá morrendo, tá morrendo Eita, mena Alguém já tá vendo ele agora? Ah, agora eu tô Lá, 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 lá está o homem, lá está o homem Então Você me deu um bolo, hein? Vamos ali no estacionamento do carcero Mandei, gente, sei que não quis vir Vai mais God damn, mano É, WhatsApp, né? Vel, e o real dread, mano? Serious Traduzindo, é sério, você é real Ai, velho Ai, velho Mano Meu Deus, como que a gente não foi preso ainda pra começar, velho? Mano, eles não sabem onde a gente tá, velho O policial não tá tão chato assim, não, lá, né? Você voa longe, hein, Roberto? Voa aí, vai Tá no estacionamento lá Lá, fala Espera aí E aí, madame, você que tá com a droga? Já fala Que droga? A droga do amor Tô Ô, louco Tá vendo aquele cara ali, Libi? Tá vendo aquele cara de azul ali? Ah, é o Zóio, pô Quero matar ele, quero matar ele Você tem arma? Tem parada Top 1 Ele mandou os caras vim me matar Matar ele Não tem como matar ele, não Ele é muito famoso, velho Oi? Ele é muito famoso Não tem como não Todo mundo vai ficar assustado Mais famoso que eu? Mano, tipo assim Atualmente, velho Acho que sim, hein? Não Não tô chateada, não Você recebe meu fã ou eu morri? Não, sou seu fã, tá ligado Mas é porque tá ligado, né? Ah, entendi Então, eu tenho que matar ele, pô Pensa Eu te faço uma música Se matar ele Mano, peraí Por que o Liu Conde Tá vestido de boiadeiro, velho? Mano? Porque antes ele Tá vestido da polícia Ele vai lá e não sai Aquela musculana que ele tá na casa Mano, eu tô Esse aqui é o meu disfarce, entendeu? Ô, Mestre, o que você achou do meu curso? Cala a boca, liga Cala a boca você, filho da... É, mano É, mano Chato, mané Vamos lá, velho Ó, eu tô te falando uma coisa, viu? Eu vou matar esse cara Mão na cabeça 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 Mão na cabeça, cara Mão na cabeça, cara Caralho, agora Agora Você vai ficar metendo louco na porra do TTOK, rapaz Eu falei na cabeça Não na caseta, seu filho da puta Esse é teu, mano Esse é teu Caralho, vai virar estatística Entra na porra do carro, vai Entra na porra do carro, vai Vai, caralho Esse é teu, esse é teu Vai ficar metendo louco na mensagem, rapaz Vai ficar metendo louco na mensagem, rapaz Você é louco, caralho Me desculpa, me desculpa É, desculpa, rapaz Você se liga, rapaz Você acha que vai deixar o que é Aqui é hardcore, rapaz Aqui é hardcore, rapaz Peraí, velho Quem muito é gritaria, mano Ele tá querendo é o seco, Gustavo Nem eu não, velho Tem que ser justo, tem que ser justo Vem, Levin, bora, Levin, vim, Levin Não, 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 velho Então nós temos que meter o pé Quer morrer, caralho, quer morrer, caralho Peraí Sai do mato lá, manda aquele cara que quer sair do mato Sai do mato, sai do mato Quem que tá no mato, meu Deus Passa, a gente pra ele Calma, vou passar de seu mato Relax, man Não chegou não É o Roberto Carlos, é o Roberto Carlos Fica na minha frente, fica na minha frente Calma, calma, calma Peraí, velho Vamos conversar, o que que tá acontecendo aqui Cê quer matar o Gustavo? Chama ele lá Mano, leva o Gustavo no encanto e mete barro Ali, 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 ó Ali, 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 ó Vem aqui, Roberto Carlos Nós é brother Eu só quero esse safado aqui Esse piloto do T.T.O.K Eu só quero esse piloto do T.T.O.K X1 do T.T.O.K X1 do T.T.O.K Calma, galera Cai no soco, velho Faz o seguinte Cai no soco Porque se você dá um tiro aqui A polícia vai vir Vai dar aquele T.O.K Mas você não é hardcore Você não é hardcore Aqui é hardcore Mas não preciso provar nada pra ninguém E aí, esse cara tá fudido Vai morrer Olha ele na zoia Calma, calma Cadê, mano? O T.T.O.K já era, bro Vou sair correndo Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Deita na corra do chão agora Senão seu mundo tá ficando assustado Calma, calma, calma Deita no chão, filha da puta Deita no chão Calma, calma Calma aí, gente Vocês não Vocês só ficam parados Calma, calma, calma Calma, calma Cadê o machão? Cadê o machão? Cadê o machão? Abaixa a moça Cadê o machão? Vai Peraí, é pra nós abaixar Ou pra nós ficar levantado? Não, você levanta Depende, pô Vai ficar abaixado ou não? Calma, vai Todo mundo com calma na cabeça Por que que você não resolve Da forma mais correta Que tem os dois? Qual que é mais correta, bebê? Vai no soco Vai no soco Se você sentar um tiro Vai vir a polícia toda Você tem chance De perder essa arma Vai no soco Vai no soco Me dá essa arma aqui, Zói Vai no soco Tem cara ali atrás Vai dar tiro Vai dar tirotei Vai dar tirotei Vai no soco Vai no soco, galera Vai no soco Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, galera Tem uma parada aqui Vai ser o seguinte A polícia vai ver Vai tirar a arma Essa arma é minha Ó, o cara ali Tinha uma polícia ali Tinha uma mulher ali Vou deixar a arma Com a minha gata Ó, deixa eu falar, porra Ô, louco, gato Que? Vou deixar a arma Com a minha gata Você tem Eu sou o maior Eu sou o maior Dessa porra Cala a porra da boca Cala a porra da boca Eu sou o maior Bro Polícia Polícia Alguém chamou a polícia Aqui, me dá aqui Relaxa Libera o carro Libera o carro Ele tá correndo Polícia quer Polícia quer Da arma Tá correndo Seu carro É da puta Correndo Tá correndo Tá indo embora Galera, essa é a nossa chance Mano, é a nossa chance Você tá armado, mano Você tá armado Mas, pô Aí, moça Você se liga de ficar viúva Ou como é que é? Por que? Não, não mata ele não, gente É porque O que acontece? Toma aqui essa porcaria aqui Que eu não quero não Não, tem que matar Não, é porque a gente Né, tá Né Querendo mudar de vida e tal Não, gente Faz isso não Ó, sabe o que acontece? A gente queria saber se a gente pode Sei lá As vidas juntos Acontecerem e tudo mais Eu acho que o TikTok já é, né Tipo assim Aproveitar que, né Acabou com os dois ali Foi pro caralho A gente poder andar Todo mundo junto Você aí do lado aí É o MC mais famoso da cidade Ali do lado é Roberto Carlos Ela sabe, ela conhece Ela conhece Como é que você tá com o traficante Mais famoso da cidade Aí imagina aí A mudança de vida, né Ou então você pode ficar também Biscoitando no TT Talk Aí com esses dois aí Louco aí também Tu é traficante, é? Tá ligado Tá ligado Cadê? Deixa eu ver só Deixa eu ver seu produto Mas foi o que eu te dei Foi? Foi Só que eu não gostei muito não Disso aqui, viu Vou te devolver Então eu devolvei Eu acabei de plantar O meu produto O meu produto Vai ser o melhor dessa cidade Então já vai ficar carrega Você que se lasque, não? Ei, bro Ei, madame Fica com vocês não, viu Rapaziada Eita Cadê? Oxi Isso aí, mano Os caras roubou do seu caminhão Eita, ligado Inclusive aquela menina ali Que ajudou Já mete o pé com esse carro Daqui também Já mete o pé com esse carro Tá me estressando Irmão, meu nome é Levi, tá ligado? A gente tá no correio Já tem um tempinho Mas parece que as coisas estão apertando Sacou? Olha, eu tenho muita Eu tenho muita quantidade de DC Eu posso dar mais danissais Se você quiser Só que deixa eu te explicar O que aconteceu Você tá vendo essa semente Que eu te dei agora? Pra gente não interessa Nem pra cidade Por quê? Porque essa semente A gente não consegue comercializar Ela virou orégano A gente precisa do produto Da pureza do produto Tá me entendendo? Então, eu tenho Eu tenho três carros cheiros Mas dessa semente aí Que eu te dei agora Ou do produto Que eu tô te falando puro? Do produto puro Cadê seu carro então? Vamos lá que eu quero ver Você tá me entendo Lá pra x salada Chega aí Não Oxi, como que esse cara já tá trabalhando? Você falou que é uma tropa Se eu conseguir ajudar Tem como entrar Mano, tá muito ruim Eu tô sozinho aqui Irmão, como é que você sabe meu nome, véi? Acabou de falar ali atrás Meu nome é Luizinho Ah, então beleza Entra aí Não Meu caminhão tá ali, ó Entra, entra Que o pau vai quebrar, mano Entra que o pau vai quebrar Entra que o pau vai quebrar O cara tá vindo Prazer É lá no x salada Pera aí A gente finge que não tá vendo Que o TikTok tá se fudendo ali Então, ou a gente finge? Ah, você é quem sabe Se você quiser dar só um na cabeça dele aí Ele vai ficar dizendo Ai, mas tá no tiktok Qualquer coisa você dá ideia, hein? Mano, a gente tem que rodar eles A gente vai deixar o tiktok rodar, mano? Não, mas a gente tem que... E se ele matar o tiktok, mano? A gente tem que arrumar uma emboscada, bro Quer ir na cola? É, vamos na cola, véi Vamos ter que prejudicar eles aqui, véi É isso Faz o seguinte Consegue dar dois no pneu? A arma tá com você Tá acompanhando onde que ele tá aí? Que eu não tô acompanhando, não Mano, ele já passou direita Ele virou a direita da rua de cima Então ele tá na rua... Vai reta aí Vai reta É porque eu tô olhando a arma Não tô olhando pra rua Vira a direita pra cima aí Mas já era aqui Nós já perdemos, velho Meu Deus, mano A gente deixou o tiktok pros lobos, véi Mano, mas eu tô falando dez anos assim É porque eu não sabia se eles estavam na resenha Se eles estavam realmente se sequestrando e se matando, véi A arma na cabeça aqui, Rezeca É, mano É puxa Caralho, então nós deixamos o tiktok pros lobos literalmente, mano É, vai lá no cassino lá que o mano chegou lá, né? Eu livii lá no x-salada, mano Mano, calma aí A gente tem que ir no x-salada e no cassino Eu vou deixar a metade no cassino e metade no x-salada É, aqui é a metade, aqui é a metade Beleza, beleza Ô, querido, nós já tá chegando aí Nós só veio o x-salado Vou deixar ele o x-salado Fechou, nós vai chegar aí agora Aqui na Huawei Aquele, compartilhou a localização, moleque Nós vamos chegar grudando e metendo bala Boa, boa Pula do carro aí De cabelo roda Aí, ó Vou passar Passei a arma Passei as balas Passa pro Roberto aí Vamos pegar a bala nesse filho da mãe Ei, eu posso Passei no muro Vou jogar no portas, mano Vou chegar no muro, mano, velho Eu era Criado do UFC Meu irmão, você tem cara de que você não era nada de ser que você tá falando Pera aí, pô Ó, deixa eu te clicar o carro que tá atrás Se você for, você vai ficar a pé na volta Porque nosso mano vai ter que vir no carro É, tem que ter que ter morrido Para o carro, para o carro, para o carro Tem que equipar a arma, para o carro Eu, eu tenho, irmão, só junto com 10 balas também Bora, 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 bora Irmão, espero que você esteja falando a verdade Que se eu chegar lá e você não tiver nada disso que você tá falando, você tá ferrado Não, relaxa, eu tô falando a verdade Eu rendo ou eu chego Chega pro cano Mano, já chega pregando bala no pneu Tenta render Se eu ver que eles vão atirar de volta, eu vou sair fora Porque eu não posso morrer Tem que ter a visão boa, mano Tem que ter a visão boa Tá, eu tô atrás mesmo Para ele me acertar, ele tem que acertar você É, normalmente os cara miram no P1, né Calma aí que nós vamos fazer uma Uma missãozinha agora Chegou, é aqui A localização dele É na frente Aí, ó, aí, ó Cuidado Não, não, vamos na caladinha É que eu também não posso estar no carro Ali, ali, ali Vamos na calada Já comigo Não, não, mas tô vindo aqui E aí Eles estão dentro da casa, se pá, ou lá atrás, mano Tá aqui embaixo Caralho Sumiram Sumiu Roubou o carro, roubou o carro Roubaram o carro Ah, mano Mas o carro dele tá aqui Era pra ter ficado Calma, galera Calma, velho Calma, mano Vocês não precisam disso, mano Vocês não precisam disso, mano Fala outra filha da puta Vamos resolver na moral, velho Manda ela o quê? Ela trazia o carro Ela levou nosso carro Não, mas o carro dela tá aqui Ela vai voltar, calma aí Tá, então passa a rádio pra ela trazer o carro Ah, lógico Relaxa Senão daqui não sai Então vai, passa a rádio É, que vocês chegou Vocês chegou alvoroçado Calma aí, rapaziada Eu só queria Ó, peraí Vamos trocar um papo Vamos trocar um papo Vamos trocar um papo Faz uma roda aqui, rapaziada Vamos conversar Ninguém precisa levantar a mão, não Eu não tenho nada contra vocês, não A minha parada é contra aquele TikTok E eu vou contar passo a passo O que aconteceu aqui pra vocês Eu escutei você passando rádio pedindo QR Eu vou dar três segundos Rapaziada, não precisa mais vir, não Tá tudo certo Relaxa Não, eu vou trocar o papo com vocês, pô Aqui Ô, bebê, ô, bebê Para aqui Não vai trocar o papo Pode descer, pode descer Não vai trocar o papo Vamos trocar o papo Vamos trocar o papo Que eu tô trabalhando Vamos trocar o papo Que eu tô trabalhando Tem que ir lá pra minha frotação Ó Cadê o Roberto? Peraí, o cara aqui Mano, o nosso amigo que tava com a arma Ele tá saindo de perto Ou é impressão minha? Porque aí vai É, ele é meio problemático, cara É que, tipo assim É a idade, né, cara Congelaram ele por muito tempo O couro tá comendo, cara Não, mas deixa eu falar com vocês aqui, rapaziada A parada foi a seguinte É que, tipo assim Tem coisas pessoais Se fosse só Teteoki A gente, sei lá A gente fazia uma batalha de Teteoki, entendeu? Ele veio dessa opção Mas eu falei Amigão, você não sabe o que você fez Você viu aí que eu fiz o expose dele, rapaziada? Não, eu não vi O que que acontece, cara? A gente tá cheio de compromisso Na real, eu tô querendo até deixar ele pra trás Só que aí, o que que acontece? É que como a gente anda com ele junto Fica meio distante Você vai matar ele, entendeu? Você vai falar que você não vai matar ele Vai dar só uma pavor A gente pode sair fora Agora você vai falar assim Mano, vou ter que matar ele Não, não vou matar ele, não Ah, não? Então fica com Deus Tipo assim, eu botei arma na cara dele Ele desmaiou ali de medo Peraí, ele já desmaiou? Desmaiou de medo Peraí, você matou ele? Deu tiro nele? Nunca matei ninguém Eu sou Deu uma leve coronhada no pescoço dele Posso contar a história O que aconteceu com esse cara? Eu vou te explicar Meu Deus, mano O Roberto não vai aceitar isso, Zóio Você tá vendo? Não, deixa eu explicar Você tá vendo essa gatinha aqui? Vai dar tiro isso aí Tirou o tempo Fudeu Vou embora Não Calma aí, calma aí O Zóio matou ele O Zóio matou ele Roberto O Zóio matou ele Roberto Entra no carro Tá porra Calma, Roberto Que tirou o braço na cara, meu Deus Pegou o caminhão errado Eita, porra Não, porra Tá porra, mano Eu não imaginei que você ia acertar esse tiro aí, não, velho Calma, Tentão Tu não prossegue ainda, não Pô, e ainda furei o pneu dela Caralho, então deixa ela viva, mano Vamos sair fora, velho Caralho, cobraram o Tik Tok, mano Eu achei que ele ia falar que só ia trocar ideia Ele matou o Tik Tok, velho Ele falou Ele matou o Tik Tok, porra Ele disse que o Tik Tok desmaiou de medo Isso é mentira, velho Com a coronhada, ou seja Cobrou, né Cobrou E foi cobrado, né Cacete, velho Deixa eu ligar pro mano aqui É, cassino, né Cassino O do cabelo rosa ficou lá, né Olha ele aqui do lado aqui Olha o cara aqui, ó Tá Puxa, eu tava me escondendo Eu vou botar meu próprio dinheiro aí com a irmão Nós vai chegar aí agora, mano Só foi cobrar uma fita aqui Que é o bom Nós tá indo aí agora Fechou, valeu Não, fala que a gente já tá indo Já resolveu, já, velho Mas não, já resolveu Falei que nós tá indo Ô mano, qual é esse Tik Tok Mano, Tik Tok é um cara que vem de curso aí na cidade Parece que ele coleciona haters e fãs, tá ligado E eu nunca vi os fãs ainda Mas aí os haters já quer pegar ele bolado E parece que agora cobraram Só arruma confusão, mano Só arruma confusão Ô, meu É cheio de salada, né Não, mas não é o Levi que tá querendo eu ir lá? Então, a gente tem que ir lá ver seu produto Pra ver se realmente, né Faz sentido Pra tropa Aí, ó Eu tô com três carros cheios Aí você tem que ir Encontrar o bombado, sabe Pra fazer tudo Não, isso aí nós temos, pô Pronto, o resto eu tenho Ah, o que você tem A gente tem, então Pera, o que a gente tem? É, ele tem as folhas E ele tem que achar o bombado A gente tem a mesma coisa, pô Então, agora é só colocar a folha dentro do saco E vender, não é? Então, eu tenho muita Eu tenho muita Aí, ó Isso aí é interessante Faz fazer dinheiro, né Ele tem muita E tem três pés escondidos ainda Caralho E pode pegar a qualquer hora lá Irmão, você tá querendo fazer o João Pé de Feijão, véi? É Aí Aí Aí, ó Pra esperar ele Mano, vamos ver, né O que ele tem aí, né Ele tem a folha A mesma folha que a gente tem, pô Ah, então ele não vai servir pra nada É pra nós? Não Nem pra dinheiro? Não Deixa eu avaliar o produto Avalia aí, você vê É um tanto de folha Que a gente também tem Eu não tô conseguindo abrir, não Olha agora É... Pega a distância e vai Olha aí Tá vendo? Eu tenho muito mais Eita, porra Folha de corvo Ele tem aqui um saco plástico E uma folha Com esse saco aqui A gente já consegue vender? Eu tenho muito É muito disso Eu tenho muito Ele tem uma folha de maconha, né Ele tem É muitas 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 folhas de maconha As mesmas que tá no nosso Nosso carro Mas, ô Roberto Carlos Eu não tenho só aqui, não Eu tenho um Mais um carro, sabe? Irmão, só me fala Qual que é a marca? Se for corvo, eu vou te matar É corvo É corvo Tudo corvo Não, vai entrar, vai entrar Tá doido, tava colando pra alemão, porra Pera, se é alemão, velho A corvo é de Detroit, porra Presta atenção, bro Ele tá trazendo importada a parada, então Ele tá trazendo importada pra cá Olha aí, velho Aquela folha ali, quando você planta maconha Dá aquela folha ali Aí você tem que levar aquela folha E o plásticozinho no bombado Pra poder vender Isso aqui A folha nossa tem muita, porra O menino tudo tá cheio dessa folha aí Só tem que achar o bombado É, mas e se o bombado não tiver aí? Aí ele tá em Detroit É só esperar o de quem que ele volta É uma hora em cada lugar, tá ligado? Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um bombado Nós já te busquei, Gustavo Menino cresceu Virou menino bombado É Só tá indo no carro assim Esquece quem foi bombado Passa no po... Ih, acho que tem sirenta, maluco Ele só queria ajudar A gente só tá precisando ser ajudado A verdade é essa Ele ia poder ajudar a gente Mas não foi isso que aconteceu Mas tá tudo bem A gente não pode reclamar, né? De barriga cheia Que que é isso, mano? Nós tamo que... Eu só pedi uma maconha Que que esses caras tá pousando aqui? Vai fazer um clipe, é, véi? É a tropa aqui que quer fazer clipe com o Lio Kondi, será? Lusão Lusão Bom demais Suave Na paz Coisa boa Que que é isso aqui, mano? Tá, enfim Cês queria... Bagulho lá de... Pra fazer O que que cês queria fazer, né, mano? Que cê falou? Mano, a gente precisa da maconha pronta Já pronta pra venda Só pra fazer um teste ali, tá ligado? Certo Porque a gente tá com duas cepas, já, tá ligado? Nós tá precisando só de uma pronta aí Só pra fazer um teste ali Tá, meu... Quanta quantidade que cê tiver aí, tá ligado? Cinco, dez... Meu mano, o Galinha quer dar uma palavrinha aí Visão Salve Cê aqui é o Roberto Carlos? É o mesmo Então, mano, nós vai te fortalecer aí nessa parada, tá ligado? Só que eu precisava de um favor seu, tá ligado? Tô com o que tá na postura, hein? Qual que cê lê? Tipo, a gente troca a parceria, tá ligado? Aham A gente tá fabricando a nossa própria, com o nosso nome, tá ligado? E a gente tá com a popularidade dela já, Ariana do Corvo, se é que cê fraga Qual que é a popularidade do Corvo? A dez Porra! A sua tá pareando dez? A minha tá pareando dez É, esse menu aí tá focado só na jardinagem, na família Deixa eu entender aí, quanto maior, melhor? Isso, quanto maior, cê vende ela mais cara A minha tá novecentos e oitenta e dois Qual que é a sua? Papaiama Mano, eu peguei a papaiama, não rendeu muito, tá ligado? O que o fazendeiro falou pra mim, tá ligado? Novecentos e oitenta e dois é bom? Bom, bom, bom Tá, então, a gente tá precisando de uma só pra vender ali, exatamente pra saber isso mesmo, tá ligado? Entendeu, entendeu Mas ela vai dar, tipo, cento e dez até cento e oitenta, tá ligado? A que você faz aqui Entendeu, entendi Eu vou te passar uma semente da nossa Só queria que cê fizesse a boa, tá ligado? Aham Essa aqui é a semente da chocolate, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Opa, pessoal, boa tarde também pra vocês Nem falei pra vocês Opa Opa Já ouviu a nova do Lil Pond lá? Não é possível não, mano É o que, mano? Já ouviu a nova do Lil Pond, mano? Não, não escutei não Caraca Quem que é a Lil Pond? Tira a folha dela, tá ligado? Lil Pond? É, você The best of the rap procurado a Interpol e a Intercapital Eu já vou plantar E esse aqui, quem que é esse aqui? Aqui eu levi, tá com ele ali A pronta que eu tenho ali é a primeirinha Tava sumido, pô Tava, mano Sabe como é que é, é muito trabalho É, a primeira ali eu não sei como é que tá a popularidade dela, tá ligado? Tô ligado Aquela ali foi uma agorinha que ele lançou pra nós A nota já foi Tô fora, tá maluco Achei que a Coronel tinha te pegado aí, te botado na... Aí depois cê só passa o resumo, tá ligado? De como vai ser, quantas coisas ele vai dar a senha dela Ah, mas assim, tá ligado, né? Pego não desse jeito, sacou? E te dou um Demorou E ainda mais hoje Tá ligado Agora hoje eu tô sentado Tá bem ruimzinho aí na fuga, né? E eu passo uma função pra você Deixa eu passar aqui, Roberto Colasco, pega aqui, ó Roberto Costas Costas? Ó Ó, tá esse crash aí Menino cresceu Virou Menino Rei 5M CRASHED TO NVIDIA DVU DRIVERS Gostaram do inglês? Isso aqui é o inglês mais bem falado da América, velho Entendi nada que eu falei aqui Leifes, voz bonita pra parecer que eu amassei Mano, e aí, velho? Crashou e não quer voltar? Passei de nave E aí, alá, pipiu Verdade Verdade o quê? Alguém tá com fome aí? Eu tô Ai, ai Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos à capital Meus manos armados Todos meus manos andam armados Não plantam radinho de parafal Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos à capital Meus manos armados Todos meus manos andam armados Não plantam radinho de parafal Ninguém sabe o seu objetivo É que o papo agora é de bandido na cidade do pecado Pela metrópole eu tô de giro Duas bloques no meu carro Deixei pedaço na cidade Fute contra o quê? Ah, mano, que isso, velho Vou ter que reiniciar o PC Ou será que eu vou ter que... Dar RR Na pasta cache Cheatman Crashou de novo Foi, velho Dependendo dos dois Cara, ele não levou de sumir? Mano, eu fiz ele sumir agora há pouco Passei a maquininha, tá vendo? Pra ficar bonito Ficou lindo Meu PC eu tô achando que ele precisa ser formatado Porque ele tá um pouco lerdo E ele não é assim Foi geral esse papo que... Todo mundo caiu E esse pezinho aí? Eu nem fiz o pezinho, mano Corneteiro, você é corneteiro, hein? Deixa eu ver se foi todo mundo Cara, já estamos... Já ajei, né? Já deu na cara que dá Ok, voltei 5M Libera lá no shield, por favor, amigão Libera lá também no site Só um minuto Confirma que você é humano Confirmei IP liberado Muito obrigado Já tentou atualizar seus drives? Fá tudo atualizadinho Bonitinho Rodando Olha, agora eu consigo tirar a música, velho Finalmente, hein, mano Não que a música seja ruim Mas é porque como eu crafto toda hora Eu fico escutando ela o tempo inteiro Sabe como é que é, né? Você não é humano Você não vai lançar mais tatuagem Levi Vou, calma Ainda mais que tá de graça Por que que os caras decidiram fazer a tatuagem mais barata, né, velho? Foi só tu sim Ok Ok Obrigado Ok Porque tá todo mundo pobre É, mas então eles podiam fazer a boa do negócio da Das dorgas Obrigado, por causa disso que nós tá Tipo, mais quietos, tá ligado? Botaram a gente pra Pra ralar É, eu vi Pra ralar Mano, acho que eu vou ficar aqui que eu tô com medo de crachar, hein Meu Deus do meu Mano, eu vou ficar aqui de trás esperando aqui porque eu tô com medo daquele clima ali, entendeu? Tá muito hostil Ah Tá ligado, eu já cheguei ali E aí, rapaz, é, tamo aqui, reunião aqui, ó Ixi, eu vou embora pra não, né? Tá ligado, fala aí, Erika, tamo junto, hein Ô, da moto, ô, da moto O papo é esse? Doutor Oxi Tá me estranhando Tá me estranhando Rapaz Eu me vi Passa na lojinha ali depois, mano Era só uma seringada Que eu Eu tô precisando do meu caminhão Eu tô precisando pegar o meu caminhão É o mano lá Vamos pegar o meu caminhão Oxi, papo de amor da minha vida Vai ser bonzinho pegar o meu caminhão As ideias, doutor Mano, esses caras davam falando tanto de coisa Eu não lembrei Eu não vi nada que ele falou, véi Mano É, as maconhas tá aqui Vambora Passa na lojinha Passa na lojinha